Olá Paola, tudo bem? Estou fazendo esse vídeo para te agradecer. Agradecer pela oportunidade de ter te conhecido e pela oportunidade de te fazer esse processo de coaching que nós fizemos. Eu confesso que quando eu te procurei para fazer o processo de coaching, eu te procurei para conseguir uma solução para a minha empresa. Eu há 3, 4 anos que eu já tinha uma dificuldade que era de conseguir clientes de uma forma diferente, conseguir mais clientes e olhando o seu currículo, olhando quem você era, eu te procurei mais para isso. E confesso que eu coloquei muita expectativa em cima de você, muita expectativa. E você, facilitadora do Empretec, com todo o seu currículo, empresária, eu coloquei bastante expectativa em cima de você, fui para buscar muitos resultados e surpreendentemente, incrivelmente, você me surpreendeu. Eu consegui o resultado esperado, consegui achar uma nova maneira de conseguir clientes para a minha empresa, consegui achar uma maneira que eu não ficasse vinculado a uma mensalidade, a um outro parceiro para me divulgar, consegui achar uma solução que me libertou de uma forma de conseguir mais clientes, só que eu consegui muito mais. Mas esse resultado que eu quis, se tornou algo pequeno, perto de tudo que nós conseguimos juntos, que você me proporcionou. Consegui ter uma ideia de abrir uma nova empresa, uma sacada de abrir uma nova empresa, além de uma sacada de abrir uma nova empresa, já colocar ela para rodar, já iniciar o processo de abrir essa empresa. Tivemos a sacada de iniciar um outro processo de coaching, de formular um programa de coaching para mim, ou seja, mais uma outra empresa, um outro empreendimento. Consegui melhorar meu comportamento empreendedor, que foi algo fascinante. Conseguimos tirar um peso das minhas costas, um peso emocional, uma trava emocional. Consegui organizar minha rotina. Se eu for elencar todos os benefícios, a gente vai ficar aqui 20, 30 minutos de vídeo. Então, você me surpreendeu muito. O resultado que eu esperava, o resultado que eu busquei em você, se tornou pequeno de tudo que a gente, perto de tudo que a gente alcançou. E por causa de tudo isso, eu só tenho como te agradecer e dizer meu muito obrigado. Eu sou muito grato a toda a transformação que você realmente trouxe para a minha vida. Não foi uma conquista profissional, não foi uma conquista empresarial, realmente foi uma transformação de padrão, transformação de comportamento, uma transformação para a minha vida. Você é maravilhosa e pode ter certeza que assim como eu já estou fazendo, eu vou continuar tirando casquinha de você, vou continuar assistindo as suas lives, participando dos seus programas, tudo der certo, fazer a sua academia do empreendedor. Eu vou continuar perto de você para poder sempre tirar uma casquinha e estar evoluindo, crescendo com você, porque é isso que acontece. Estar perto de você é evoluir. Então, Paola, muito, muito, muito obrigado por tudo. Você foi simplesmente excepcional. Pode ter certeza que muito em breve a gente vai estar junto de novo, fazendo alguma outra coisa, evoluindo cada vez mais. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.